Olá, boa noite! Seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. O Bom Dia Entrevista de hoje vai falar sobre as tradições gaúchas aqui da nossa região. Isso porque a gente tem um novo presidente desde o janeiro que foi empossado lá em Lagiado e vai falar um pouco então aí sobre essa cultura aqui em todo o estado, principalmente aqui na nossa região. Para isso a gente está recebendo então o senhor Armelindo Rossetti, o novo presidente então do MTG de 2020. Senhor Armelindo, muito obrigado então pela sua participação aqui. Eu já então começo lhe dando boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu jovem, aos telespectadores também que nos assistem no momento e a cada tradicionalista, que é muito importante isto para que a gente faça um complemento, um cumprimento assim a cada um que está nos assistindo. Muito bem, a gente conversava antes que a entidade, então são 61 entidades da 19ª região tradicionalista. Qual que é o principal propósito, o objetivo para essa cultura aqui na nossa região? Muito bem, meu jovem. As 61 entidades que nós temos aqui na 19ª, 61 digo que são atuantes. Tem mais entidades, mas elas não são atuantes no momento devido à consequência da entidade. Mas assim a gente tem um propósito, é que a gente ficou um pouco emocionado no momento e como a gente frisaste que a gente tomou posse, agora em Lajeado, como os coordenadores, você falaste presidente, mas no momento é coordenador, mas não é esse, o sentido é o mesmo. Mas nós tivemos posse lá em Lajeado, agora ontem à noite, então, como eu estava empossado, eu transmiti a posse para os demais componentes, os componentes que fazem parte da minha equipe de trabalho, dentro deste ano de trabalho, de tarefa, dentro do tradicionalismo. Muito bem, eu gostaria que o senhor explicasse, o senhor colocou muito bem isso, um pouco sobre o funcionamento dessa entidade e como que é gerado os custos, enfim, como que é organizado o MTG aqui no nosso estado, principalmente na nossa região. Nós aqui, em si, as regiões, todas as regiões do Rio Grande do Sul, elas são baseadas dentro de uma coletânea, dentro dos princípios, elas estão direcionadas àquilo que vem dentro da coletânea. Mas aqui na nossa região 19ª, região tradicionalista, nós já temos, agora, na posse de ontem, como eu tive a parte que coube a mim, transmitir, fazer, empossar os demais componentes. Nós temos departamentos, campeiros, esportivos, temos culturais, e temos outros departamentos também, que agregam a esses departamentos todos, que o todo deles, tanto o campeiro, quanto o esportivo, quanto cultura, que a gente vai trabalhar muito em cima destes aspectos. Por quê? A cultura, ela vem a cada um de nós, porque a cultura é um conhecimento da região do Rio Grande do Sul, e não só do Rio Grande, quanto mais também os conhecimentos culturais que dá, dá-se o conhecimento do peão, da prenda. Esse trabalho nós já estamos implantando, e já estão direcionando o meu departamento, já estão todos eles trabalhando, tem também o departamento de cavalgadas, tem outros departamentos também. Então, a gente está trabalhando em cima de cada departamento, e cada departamento vai prestar o seu trabalho, porque não é um presidente ou um coordenador que vai fazer tudo surito. Por quê? Porque ele não tem como fazer. Muito bem. Eu gostaria que o senhor destacasse também as questões de como que é a sensação para o senhor de estar representando uma entidade tão querida aqui da nossa região, uma região muito tradicionalista, e que cultiva também essa cultura, enfim, pelas danças aqui gaúchas, no nosso município, principalmente. Vendo, meu jovem, isso me emociona demais, porque eu não teve o prazer de ser, quando estava jovem, estar ingressado dentro do CTG. Mas atuei depois de adulto, mas depois daquilo não saí nunca mais. E me emociona muito por quê? Os jovens que ingressam dentro do tradicionalismo, eles estão umas pessoas diferenciadas no futuro. Entende? Todos eles. E os departamentos, que estão, todos eles, voltados para esse tipo de coisa. Por isso que ontem à noite eu fiquei muito feliz, no momento que eu estava ontem de noite, ali no Galpão Campeiro, que nós tínhamos um encontro de patrões, com assuntos gerais, prestação de conta, todos esses trâmites que é de lei, de normas, do 19º. Mas a gente fica muito emocionado por quê? Não por estar como coordenador, porque a gente tem a equipe que está junto com a gente, mas o propósito é semear em terra fértil. O que quer dizer isso? Você plantar algo importante, dizer algo do tradicionalismo, que é uma cultura fabulosa, não só no Rio Grande, porque já está para o exterior todo, então, plantar algo importante hoje. Você semeia hoje em uma terra fértil, amanhã vai dar o teu resultado. Então, eu diria que você, em qualquer lugar que você esteja, passe algo de importante do tradicionalismo, se você não gostar, não tem problema. Mas se você dizer assim, não, o tradicionalismo é excelente. Eu não gosto, mas ingresse em Q10. Aquilo é importantíssimo. Tu está fazendo um excelente trabalho, meu jovem. Exatamente. E hoje em dia, para os jovens, principalmente, enfim, a gente tem várias envernadas dentro do CTG. Mas principalmente para os jovens, é uma oportunidade de também ocupar a mente, enfim, e conhecer uma cultura que é aqui da nossa região, né? Justamente. Como nós estamos aqui no berço do tradicionalismo e também daqui, como diz berço, mas já está espalhado para o mundo todo. Então, é sinal que lá fora, quem está fora ou quem sai do Rio Grande, que sai para outros estados, eles levam a cultura e levam consigo aquilo que eles gostam, de onde que eles vieram, as origens daquilo. Isso é muito importante. Um menino ontem, um menino ontem deu um depoimento lá, ontem lá, um tal de Yuri da Costa, um menino fabuloso, um conhecimento, um peão, assim como você falasse, né? Os peões, prendas, que depois daqui tem as suas competições internas, aí depois vem para a região e depois vai para o Estado. Nós já tivemos prendas, peões para o Estado, coisa fabulosa. E quem presenciar os concursos, a emoção não tem como dizer o quanto aquilo é volumoso, é poderoso, aquilo dentro da pessoa, sabe? É um prêmio que gratifica toda a comunidade, né? Gratifica a pessoa, o peão, a prenda, quando tiver um e depois, não só a gratidão, aquele conhecimento que aquela prenda, aquele peão adquire, não é para mim, não, é para ele, é para ele. E você vai conversar com o menino, um peão desse, uma prenda, você só tem a prender. Muito bem. Senhor Armin Lindo, eu gostaria então que o senhor agora falasse um pouco sobre os eventos, né? O senhor que tem uma gestão aí todo o ano de 2020 à frente do MTG como coordenador, quais são os eventos que tem programado então para este ano? Nós temos um calendário que veio vem do Estado, né? Agora, eu não estou com folha totalmente comigo agora, mas eu tenho já, a princípio agora, já estamos trabalhando em cima da tarfecarte, da festa campeira, onde a gente está preparando aqui na região os laçadores, tudo isso é dentro do ano. Quem melhor pontua, não comparando uma seleção brasileira, por exemplo, não comparando, mas é um tipo assim que daí vai, a gente reúne todos esses peões e vai para a festa campeira. O ano passado, voltando um bocadinho, o ano passado tivemos uma emoção muito grande que os meninos por uma armada não foram para as finalistas o ano passado. Uma emoção forte que você está na arquibancada, aquilo te dá uma emoção assim que você não sabe explicar depois aquilo. Vendo aquele teu parceiro, aquele teu menino que está ali laçando e você torcendo por ele. Aquilo é fabuloso. E tanto nas invernadas artísticas também, a mesma coisa. Muito bem, já tem um mês programado para esse chameleiro. É agora no mês que vem. No mês de março. No mês de março a festa campeira vai ser em Pelotas, é bem longa, deslonga o caminho para chegar lá. Então já fica aí o convite antecipado. Senhora Hermelindo, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Infelizmente, o nosso tempo é curto aqui no programa, mas eu já agradeço então a presença do senhor e que retorne mais vezes aqui ao nosso programa para falar de assuntos referentes ao MTG e à 19ª região tradicionalista. Muito obrigado. A gente agradece pela oportunidade e convida a cada um que participem desses eventos tradicionalistas. Vocês mesmos estão convidados. Participem para vocês verem como a gente trabalha, como a gente faz. Nem tudo faz correto as coisas. Às vezes, só era quem faz. Mas fica um convite também para participar desses eventos, dessas competições de menino. E fica muito meu boa noite a todos nossos espectadores e os nossos tradicionalistas. Muito bem, muito obrigado. O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que para rever estes e outros quadros de entrevista, basta acessar o nosso site www.tvbuondia.com Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa. Boa noite. Boa noite. Boa noite.